Olá, o Estação Cultura já está no ar com muita informação e arte pra você. E nesta quinta-feira, último dia do mês de novembro, vamos conversar com a Vitória Milanês sobre o espetáculo Noite de Valpurgis, que marca os 30 anos do balé concerto. A gente também conversa com a produtora cultural Ligia Petruti sobre o livro que comemora os 40 anos do Unimusica. E nesta quinta-feira, a música no Estação Cultura fica por conta da Laura Dalmaz e do Cristian Esperandir, que fazem show amanhã no Café Fompom. Uma história de quatro décadas contada por meio de imagens e de palavras. É isso que a gente encontra neste livro aqui, que resgata a trajetória do Unimusica, um projeto desenvolvido pelo Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A produtora cultural Ligia Petruti foi responsável por organizar todo o material dessa obra e é com ela que a gente conversa agora. Olá, Ligia. Seja muito bem-vinda ao Estação Cultura. Olá, muito obrigada. É uma alegria estar de volta aqui no Estúdio do Estação Cultura para poder falar dessa publicação tão importante para a gente. Pois é, esse projeto que faz parte aí já do calendário cultural da cidade de Porto Alegre, esse importante projeto da Universidade. Conta um pouquinho para a gente como tudo começou. Então, o Unimusica foi criado em 1981 pelo Pró-Reitor de Extensão da época, o professor Bocup, do Vig Bocup, e teve, na verdade, também a participação fundamental do professor Celso Leir Chaves, que hoje ainda atua enormemente na cidade, na universidade, e da jornalista Clarice Axtapaz. Ela costuma brincar que o Unimusica tem dois pais e uma mãe. Então, a Clarice é a mãe do Unimusica. E criaram esse projeto incrível, que tinha a proposta inicial de ser uma mostragem, de fazer uma mostragem da música produzida na universidade, mas, de início, já ele estourou, fez um tremendo sucesso, já se abriu para a cidade de Porto Alegre e formou aí toda uma geração de artistas, de músicos e também formou plateias. Então, o Unimusica, ele existiu de 81 a 85, ele foi interrompido por um período, retomou em 89, foi interrompido por um período, foi retomado em 93 e existe desde então. Mas a gente costuma celebrar a data de criação do projeto, porque, apesar dessas interrupções, ele é um projeto exemplarmente duradouro para os padrões da produção cultural no Brasil, não só das universidades públicas brasileiras, mas do Brasil mesmo. Então, ele é isso, é um projeto de longa duração. Pois é, são quatro décadas de história, como tu disseste, é um trabalho de período longo, largo, e com muitos talentos revelados em formação de plateia. Mas esse livro, que agora o público pode ter o contato, a gente já viu a capa belíssima e daqui a pouquinho a gente vai mostrar como ele é lindo por dentro também, aborda a história mais recente do Unimusica, do projeto. Como é que vocês elaboraram, como é que foi a concepção? Exatamente, Paula. É que a gente já lançamos em 2002 uma outra publicação atualmente esgotada, que aborda desde o período inicial, da década de 80 até 2002. Então, para não ser uma publicação redundante, enfim, a gente optou por fazer um recorte a partir de 2004, de 2004 até 2021. Trabalhando, sobretudo, sobre os ciclos temáticos do Unimusica, que surgiram a partir de 2004. Então, é essa a ideia da publicação. A gente optou também, eu e o Flávio Wilde, que é meu grande parceiro nessa aventura, que é designer, muito conhecido aqui em Porto Alegre. Então, a gente optou por dar prioridade às imagens. É um livro de cena, é um livro de fotografia, sobretudo. Claro que há depoimentos, como tu disse, há palavras também, há depoimentos, há ensaios criados justamente para a publicação. Mas é isso, é para trazer um pouco a lembrança desses momentos que aconteceram ali no palco do Salão de Atos. Então, é um pouco essa a ideia. E é uma publicação que vai ser distribuída de forma gratuita, mas super limitada, não é? Então, é uma edição limitadíssima mesmo. Infelizmente, a gente adoraria poder ter mil exemplares desse livro para poder distribuir de forma mais ampla. Mas, realmente, é um livro que, dá para observar bem, um livro que tem um custo, um custo para uma universidade pública nesse momento. Então, assim, foi feito na gráfica da universidade com muito empenho, muito carinho, muita dedicação da equipe da gráfica da universidade. Mas é isso, é uma publicação que realmente é limitada. E fica esse registro histórico, não é? É importante ter registrado as fotografias aqui guardadas. Tem esse valor como registro histórico, não é, Lígia? Exatamente, não é? Porque, enfim, como é isso, não é? É sobre a... É um livro sobre a cena, sobre a cena da música, e a cena da música no Unimusica, que é uma cena muito particular. Quem acompanha os shows, os espetáculos do Unimusica, sabe do que eu estou falando, não é? Quem participa sabe que o Unimusica tem uma marca, não é? Tem uma característica ali, que é um tipo de interação muito específica entre esses públicos e os artistas, pela conformação do Salão de Atos, pela história do projeto, pelo interesse dessa plateia, que é uma plateia muito vibrante, mas muito atenta também. Então, tudo isso... Bom, há também as ações formativas, tudo isso contribui para que seja um encontro muito especial. Lígia, eu sou muito orgulhosa desses momentos de encontro entre artistas e públicos do Unimusica. Lígia, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. Parabéns por esse trabalho. Muito obrigada. Obrigada a vocês também. Parabéns. Volta ao Mundo. É o show que a Laura Dalmaz e o Christian Esperandir apresentam amanhã no Café Fonfô. Depois do intervalo, a gente conversa com ele sobre esse espetáculo que surgiu após uma longa viagem. Mas agora tem música primeiro. É com vocês. Vamos lá. Todos os dias Quero lembrar que eu vou morrer Pra não deixar Nunca deixar de agradecer O vento que sopra Brilho no olhar Que vem nascendo Junto com o amanhecer E todo mundo Vai se lembrar de agradecer A vida com o amanhecer A vida com o amanhecer Todos os dias Quero lembrar que eu vou morrer Pra não deixar Nunca deixar de agradecer Nunca deixar de agradecer A vida com o amanhecer O segredo está no jeito de olhar Na forma de ver da gente encarar o mundo Esse mundo e se transformar O segredo está no jeito de olhar O segredo está no jeito de olhar Até o 8 de dezembro, a Cinemateca Capitólio apresenta a mostra Buñuel Serão exibidos dez filmes da fase mexicana do diretor espanhol Luiz Buñuel com entrada franca Entre os destaques estão obras como O Anjo Exterminador e Nazarim A programação completa está no site do Capitólio e a retirada de ingressos é meia hora antes das sessões Eles estão de volta no auditório Araújo Viana Os Almôndegas sobem ao palco nesta sexta às nove da noite Para um show cheio de clássicos Como Vento Negro, Sombra Fresca e Rock no Quintal e Canção da Meia-Noite Ingressos pelo Simpla Neste domingo, o Bar Ocidente comemora 43 anos com uma celebração para todos É que o ingresso é gratuito E quem vai fazer o som dessa festa são dois clássicos do rock gaúcho Os Replicantes e Tenente Cascavel Vai ser das cinco da tarde às dez da noite Ali no casarão da João Teles, esquina com a Oswaldo Aranha Noite de Valpurgis é o nome do espetáculo que marca os 30 anos do Balé Concerto Que foi criado em 1993 para contribuir para a profissionalização da dança clássica no Estado A gente conversa agora com a Victoria Milanese, diretora geral e artística do Balé Concerto Sobre as apresentações que acontecem amanhã, sábado e domingo no Teatro Renascença Olá, Victoria, seja muito bem-vinda Oi, tudo bem? Prazer estar aqui Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores Uma alegria e saber de um projeto que é longevo também A gente falava do Unimusica, 40 anos, 30 anos, 3 décadas também Não é fácil, né? Não, 30 anos de muita luta, muita labuta, muito trabalho Muitas alegrias, mais alegrias, mas porque a luta dá significado a isso E agora a gente está representando tudo isso nesses 30 anos que os alunos Não só os novos, quanto os antigos fazem questão de frisar Me botaram nessa batalha que é uma batalha muito mais dura depois da pandemia que nós tivemos Mas eu acho que as coisas estão começando a voltar Então, assim, é um espetáculo muito emocionante pra mim Porque eu estou com alunos que já são professores, que têm as suas escolas, que têm os seus alunos Estão mostrando o seu trabalho através do balé-concerto E também um balé muito leve, muito divertido pra encerrar esse ano de comemoração Que seria a Noite de Valpurgis Que é um balé leve, pertence a uma ópera, mas ele se tornou uma suíte à parte com o tempo E ele é muito alegre, muito divertido pra representar essa nossa luta com mais leveza, né? A gente está conferindo algumas imagens, olha que bonito O espetáculo é dividido em dois atos, como serão eles? No primeiro ato a gente leva uma retrospectiva daquilo que as pessoas já estão mais acostumadas Que são os balés de repertório, como Labaiader, Lago dos Cisnes, Raimonda Tem dúz de contemporâneo, tem solo de contemporâneo Porque necessariamente nem só de balé clássico vive a dança Graças a Deus existem outros estilos E os bailarinos fazem, eles circulam por esse universo Inclusive eu aprendo muito com eles sobre isso, né? E na segunda parte a gente junta toda essa galera Numa grande diversão, acho que todo mundo vai se divertir bastante Com o Noite de Valpurgis É uma suíte que integra do sete óperas de Fausto, né? Sim, sim, ele começou E ela é bem alegórica, né? Ela é bem viva Ela começou como um balé dentro da ópera Fausto, de Gounod, né? O compositor Em cima de um roteiro mais leve de Fausto de Goethe, tá? Então ele começou como um balé E depois a música, por ter sido tão significativa nessa criação Ela se criou como um balé suíte Até que hoje em dia não representam, necessariamente não levam tanto essa suíte Apesar de ter pertencido a uma ópera no início, tá? Mas é uma suíte bem divertida Vamos lá, né, gurias? Vamos ver, vamos dar umas risadas lá E traz montagens autorais também Como? Montagens autorais também do grupo Sim, a coreografia do Alexandre Hittmann É uma releitura em cima Porque como pertencia a uma ópera Tiveram vários originais na época Digamos que o principal foi em 1859 Na Ópera de Paris, tá? Não citam coreograficamente quem fez Mas é um dos originais E tem a releitura em cima disso Das grandes escolas que levam como suíte O Alexandre Hittmann está fazendo essa reposição E tem outras reposições que ele faz no primeiro ato E também como os alunos já são professores Eles, inclusive, estão repondo alguns repertórios, né? E a véia fica só sentando Dizendo aqui, arruma aqui É só na direção É só na direção Nessa idade a gente já pode descansar um pouco E também eu queria fazer referência Aos alunos que estão fora do Brasil Que também mandam muitas mensagens de carinhos Entendeu? Não vou citar nomes aqui Porque tem vários, entendeu? E a gente vai tomar tempo nisso Vitória Milanês Diretora-Geral e Artística do Balé Concerto Completando aí 30 anos de trajetória Parabéns por esse trabalho Muito obrigada Eu quero saber se vocês vão Vamos prestigiar Então tá bom Tá bom Momento pra celebrar, né? Convidando o público também em geral Vamos lá, gente Vamos então completar o serviço pro público Não dizer que não sabia quando, onde e como Então, bora lá Ótimo, obrigada Noite de Valpurgis De amanhã até domingo 8h30 e 18h, né? São dois horários Como é que funciona? Sexta e sábado vai ser às 20h30, tá? E no domingo às 18h Aquela tradição, né? Domingo mais cedinho Pessoal já se prepara Pessoal já vai se preparando já pra segunda-feira Mas vai terminar o domingo mais alegre Com certeza Vai estar bem animado pra começar a próxima semana Local, Teatro Renascença Já tava ali na tela Mas a gente reforça no Centro Cultural Centro Municipal de Cultura Que fica na Érico Veríssimo, número 307 Muito obrigada mais uma vez Obrigada, gurias Tudo de bom Muito obrigada E a gente faz agora um pequeno intervalo E voltamos em seguida Até já Quando eu voltar pro meu lugar O simples terá mais valor Meu pai me disse Vai firme Corre o mundo com Teus pés Quando eu saí foi sem saber O preço de me aventurar Minha mãe me disse Minha mãe me disse Pra ter coragem A vida vai recompensar O amor na bagagem Tão leve de se carrega Tão leve de se carregar Mais perto de se carrega Mais perto de se carrega Mais perto de chegar Voltar Volta 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 Esperandir. Que experiência foi essa? Contem pra gente como foi montado o show, Laura, Christian, sejam bem-vindos. Bem-vindos, prazer em receber vocês. É uma grande alegria pra nós dois estarmos aqui mais uma vez na TVE. Bom, foi uma experiência bem inusitada, nós sempre trabalhamos com música, né? Muitos anos na música e essa foi uma experiência nunca imaginada pela gente e uma experiência muito diferente que a gente pôde de experienciar, né? Durante cinco meses no norte da Europa viajando e, claro, fazendo música, que é o que a gente mais ama. Num cruzeiro, não é? Isso mesmo, num navio cruzeiro. Que países vocês passaram? Nós passamos por sete países. Me ajuda, Christian. Vamos lá, então. Alemanha, Noruega, Bélgica, Dinamarca, Holanda, França e Inglaterra. Isso aí. Que bacana. E como é a receptividade do público? Porque artistas brasileiros muitas vezes as pessoas associam, né? Ao samba, que é o nosso ritmo clássico, né? Como é que foi receber o repertório de vocês, né? Como é que foi essa experiência, tanto pra vocês quanto também nessa relação com o público? Pode falar também. A senhora só empresta pra ele ali que fica melhor a qualidade. A gente tocava bastante música brasileira lá e o pessoal, o europeu, ele é muito receptivo, né? Eles gostavam muito, assim, da música brasileira e também interagiam muito, assim. Às vezes cantavam junto. A Laura também cantava em espanhol, italiano, francês, músicas tradicionais, né? Desses países. Então, os italianos, principalmente, ficavam enlouquecidos, né? Cantavam junto. Então, era muito divertido essa conexão, assim, do público com a gente. E a música brasileira é muito respeitada, né? Sempre quando a gente falava que era brasileiro, eles ficavam, assim, ah, que legal e tal, né? E falavam, né? Que conheciam Tom Jobim e compositores, né? Famosos daqui. Então, realmente, levar a música brasileira pra eles foi uma experiência muito legal pra gente. A Bossa Nova também é universalmente conhecida, né? Assim como o samba e o carnaval, que muitas vezes é a primeira referência, né? Mas a gente tem uma vasta cultura musical e artística, né? Como é que foi esse período? Porque foi um período de imersão, né? Cinco meses, vocês conseguiram trabalhar uma conexão pra outras composições. Como é que o trabalho de vocês também se construiu nesse período, né? Com certeza. Durante esses cinco meses, além da gente ter... A gente brincou que agora estamos voltando pra fazer um show e depois de cinco meses de ensaio, né? Mas é só uma brincadeira porque eram shows todos os dias. A gente... Acho que a gente reforçou a nossa conexão musical assim durante esse período. E, claro, também com essas viagens, esses lugares incríveis que a gente teve a oportunidade de visitar através da música, a gente também se inspirou pra fazer nossas próprias músicas, né? Então, essa canção que a gente acabou de apresentar pra vocês se chama Lágrimas de um Até Breve, que é uma música que fala sobre voltar pra casa, né? Ou se despedir de casa. Que a gente experimentou isso também, né? Cinco meses longe e, enfim, as saudades daqui, da nossa casa, da família. Mas, ao mesmo tempo, experimentando muitas coisas novas e que, graças a Deus, a música pôde nos proporcionar. Então, a gente se inspirou muito também com essa experiência. E depois de toda essa experiência e todas essas trocas culturais que vocês falaram, como vocês montaram o repertório desse show? O repertório do show de amanhã é bem variado. Então, a gente vai apresentar pro público músicas que fizeram muito sucesso durante esses cinco meses na Europa. Músicas que vão realmente mostrar um pouquinho dessa volta ao mundo que a gente fez, né? Durante esse período. Então, músicas famosas de alguns países que a gente passou. e também, é claro, as nossas músicas autorais. Músicas que as pessoas cantavam junto com a gente lá. Principalmente o público italiano, espanhol, enfim. Então, a gente vai trazer um pouquinho do que a gente viveu lá pra cá e as músicas autorais, né, Cris? Com tudo isso, o público vai poder conferir então no Café Fon Fon amanhã às nove da noite Volta ao Mundo. O Café Fon Fon, lembrando, fica na Rua Vieira de Castro número 22. Muito obrigada, Cristian, Laura. Sucesso aí no show. Muito obrigada, a gente que agradece e deixo o convite pra todos. Venham que vai ser muito legal poder dividir essa experiência, nossas histórias e, claro, música com vocês. Obrigada, parabéns, um ótimo show. Estação Cultura desta quinta-feira fica por aqui. Amanhã temos um novo encontro ao vivo a partir das duas da tarde. Hoje, às dez da noite, tem a reapresentação deste programa, mas você também já sabe que pode acompanhar os nossos programas pelo YouTube da TVE. Nos vemos amanhã, então, e encerramos com mais uma música da Laura Dalmaze e do Christian Esperandir. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Você viu só que a mão não cabe coisa assim não passou nem parou mas olho só pra mim se voltar vou atrás vou pedir, vou falar vou dizer que o amor foi fitinho pra dar olha é como o verão quente o coração salta de repente para ver a menina que vem Ela vem ela vem sempre tem e se marra um olhar que vai ver tem que ser pra tem que amar hoje sim diz que sim já cansei de esperar nem parei nem dormi só pensando em me dar peço mas você não vem vem deixa então eu falo só de você mas você vem eu falo só 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 Legenda Adriana Zanotto